Entendendo as etapas do código. Bom, agora nós iremos gerar um script bem mais robusto e depois nós iremos interpretar as etapas daquele código e aí fazer as devidas automatizações. Então, vou gerar um script e vou chamá-lo de script 4, ok? Vou mandar gravar e pronto. A partir desse momento, tudo que eu fizer será capturado por esse programinha. Então, aqui eu vou colocar SM30. Quero acessar a transação SM30. E aqui no campo table barra view, vou colocar ZT CAD FUNC, que é uma tabela que eu criei de teste. Depois disso, eu vou selecionar manutenção. Vou aguardar carregar essa tabela. Perceba que eu estou fazendo de forma polifásica. Então, aqui eu tenho vários campos. CPF, nome, sobrenome, sexo, telefone, e-mail, departamento e departamento. Então, vou clicar aqui em nova entrada ou poderia dar um F5. E aí, você apertar um botão, um F5 ou clicar, tem diferença, terá diferença na hora de gravar o código, na forma que será mostrado a linha desse código. Porém, para efeito de automatização, não tem diferença. Mas aí, você pode criar uma boa prática. Eu sempre vou usar o clique do mouse. Ou eu sempre vou usar o Enter, o F5, o ESC. Aí fica o seu critério. Então, vou clicar em nova entrada. E aqui eu vou colocar o CPF, é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5. E aí, eu vou colocar o nome. O nome aqui, ó. Pedro Paulo. Vou colocar o sobrenome Ferreira. Sexo masculino. Telefone 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O e-mail. Vou colocar o meu e-mail de contato aqui, ó. Já tenho selecionado aqui. E o departamento, vou colocar TI, ok? E aí, eu vou dar aqui um... Qual o botão aqui que eu vou utilizar. Vou clicar aqui em gravar. Salvar. Então, ele salvou essa informação, tá? E aí, eu posso clicar em voltar aqui. E já tem informação na tabela. Olha só. Agora, o que eu irei fazer? Vou dar um pause aqui, ó. Vou mandar parar. Então, agora já gerou esse arquivo. Vamos visualizar aqui, ó. Script 4. Vou dar um editar. E agora, perceba que já ficou um pouco mais robusto aqui, né? Essa parte, a gente, inclusive, pode descartar, né? Porque a gente já tem a conexão e já está alterado, bonitinho. Então, a gente pode pegar daqui para baixo, tá? Então, lá no Excel, em macros. Perdão, em Visual Basic. Daqui para baixo, a gente vai copiar e colar essas instruções aqui que foram geradas, tá? Então, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Então, essa daqui é a rotina gerada. E aí, a gente vai dar uma entendida aqui nessas etapas. Vou até fechar esse script. Então, perceba. A primeira instrução aqui, ele maximiza. E aí, para você ir decorando, você pode comentar com aspas simples. Então, aqui ele deixa em tela cheia, sei lá. E aí, você vai comentando para você fazer um trabalho de fixação dessas informações. Mas, basicamente, está tudo muito claro aqui, né? Então, aqui ele está acessando a SM30. Depois, eu estou pressionando aqui o Enter. Perceba que ele gravou aqui, pressionando o Enter. Send Key. Zero. Isso daqui, como eu já estou acostumado, eu sei que isso daqui equivale ao Enter. Depois, no campo View barra View Naming, eu estou colocando aqui, ó, ZTK de Func. Inclusive, eu posso até colocar aqui em maiúsculos. ZTK de Func. Tá? E aí, ele está... Esse Care Position, a gente pode descartar depois, tá? Isso daqui, você vai perceber que ele não tem utilidade nenhuma. Basicamente, ele está colocando o ponteiro, né? Do mouse, no último carácter. Basicamente, é isso que ele está fazendo. Isso daqui, ó. Para não deletar de cara, você pode colocar um aspa simples que ele já comenta, tá? Perceba que ele ficou verde. Então, ele coloca aqui o ZTK de Func, né? Ele pressiona o botão de... O update. E depois, ele vai lá em nova entrada. Então, ele pressiona aqui o botão. Que é aquele de nova entrada que a gente colocou, né? Então, aqui, ó. Vou comentar, ó. Nova entrada. Como eu sei disso? Primeiro, é costume. E segundo, porque a gente está seguindo exatamente a ordem que a gente foi fazendo. Então, fica fácil entender o que o código gerou. E aqui, como já tem as informações, fica muito mais fácil. Que eu sei que esse daqui é o campo CPF. Inclusive, já está aqui, né? CPF, nome, sobrenome, sexo, telefone, e-mail, né? O departamento. E aí, depois, aqui para baixo, ele pressionando para voltar para a tabela. Vamos fazer o seguinte. Eu vou alterar uma informação aqui. Então, o CPF, afinal, aqui eu vou colocar o 06, tá? Aqui, eu vou colocar o João Augusto. Ao invés de Ferreira, ele vai se chamar Pereira, sexo masculino. O telefone vai mudar um pouquinho aqui. O e-mail pode continuar o mesmo. O setor aqui, eu vou colocar que ele é de suprimentos, tá? E a gente vai dar uma executar e vamos ver se esse código aqui funciona agora. A gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Vou minimizar aqui. E aqui, inserir, ó, na guia desenvolvedor, a gente tem inserir. E aqui, a gente pode colocar um botão. Olha só. Vou desenhar um botão aqui. Coloquei um botão. E esse botão, a gente pode atribuir uma macro, que é uma sub, para ele. Então, eu vou atribuir essa sub, automatização em SAP. Dá um OK. Perceba, ó. Tem um botão aqui. E eu posso editar o texto. Então, eu vou colocar aqui. Dá um delete. E vou colocar executar. Executar. Beleza? Então, agora, ao invés de precisar ou clicar aqui, ou dar um F5, eu posso também clicar no botão. Cliquei no botão e ele vai executar, tá? Importante, na hora do teste, como a gente tem alguns ajustes para fazer, a gente pode voltar lá para o começo, tá? Então, eu vou voltar aqui para o começo. É muito importante isso, senão ele dá erro, porque pensa que ele vai começar do zero. Se ele, se você já estiver no meio e ele vai tentar começar do zero, não vai conseguir e vai apitar um erro, tá? Então, aqui, beleza. Eu já estou com minha planilha aqui. Vou clicar no botão e ele tem que fazer essa inserção para mim. Vamos ver se vai dar certo. Opa, cliquei. E parece que foi tudo muito rápido, né? Vamos ver se ele inseriu lá de verdade essa informação. E olha só, inseriu aqui, ó, João Augusto Pereira. Perceba que ele fez tão rápido que parece que foi num piscar de olhos, né? Então, essa é a grande vantagem de você fazer uma automatização. Ele vai inserir cem registros, mil registros, numa velocidade que você não conseguiria acompanhar se fosse fazer manualmente, tá? Então, mas assim, tá, beleza. Muito bom isso daqui. Mas aí, a gente vai ter que ficar trabalhando aqui no código? Eu vou ter que ficar alterando aqui e tal? Não, a gente vai aprender agora, na próxima aula, como inserir através de uma tabela. Então, o que nós queremos? Nós temos uma tabela aqui no Excel, tá? A gente vai criar uma tabela com dados exemplos, que vou ter 20 registros e eu quero fazer um input em lote. Eu quero que ele faça a carga dessas informações, entendeu? E não eu ter que ficar alterando no código. Então, ao invés de eu colocar o nome aqui, eu vou referenciar uma célula. Então, eu falo, eu quero que você pegue de célula tal. Ele vai lá e vai pegar da célula tal e vai jogar. Depois, ele vai pular a linha. Ele vai fazendo isso até ele não encontrar mais informações. Isso a gente vai aprender. Importante, agora que a gente está estruturando aqui o nosso código, é que a gente salve, tá? Então, aqui, em pasta 1, eu vou colocar aqui salvar, tá? Vou mandar procurar aqui e vou salvar dentro da minha pasta lá do SAP. Curso SAP Docs. Vou colocar aqui, automatização, automatização SAP. O importante é que o tipo seja pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Tem que ser esse formato, senão ele não vai conseguir executar a macro. Então, tem um formato específico para a gente trabalhar dessa forma. Então, se eu fechar aqui, fechei e vou abrir essa minha planilha novamente. Perceba que o tipo dela é até um pouco diferente aqui, ó. No tipo, ele fala, ó, planilha habilitada para macros do Microsoft Excel. E quando a gente abre aqui, ó, ele já gera um warning falando, ó, as macros foram desabilitadas. A gente vem aqui e habilita o conteúdo, beleza? Então, se a gente vier aqui no desenvolvedor, nosso código está aqui, preservado, beleza? Na próxima aula, a gente vai avançar ainda mais nesse aspecto. Nos vemos nela!